Bom dia para todos os irmãos, meu nome é Wellington e eu quero falar sobre uma brincadeira no zap que não deu muito certo, entendeu? Eu sou um rapaz cristão, entendeu? E essa semana eu recebi no colega meu uma brincadeira no zap, entendeu? E nessa brincadeira falava sobre uma igreja que entrou três ladrões numa igreja e dois ladros, entendeu? Aí antes disso o colega meu, ele tinha escrevido assim, que quem respondesse errado essa brincadeira teria que colocar um elefante rosa na foto do perfil do zap, aí eu respondi errado, entendeu? Eu errei, entendeu? A pergunta, aí eu coloquei, na mesma hora que eu coloquei, passou uns segundos depois, uns minutos depois, aí eu senti algo estranho, entendeu? Eu estava mexendo no telefone, eu senti algo estranho assim em mim, uma força negativa, entendeu? Assim, aí eu, na mesma hora, eu, como a gente tem visão espiritual, a pessoa que é cristão, né? Nascer de Deus, entendeu? Aí Deus mostrou que isso aí é um trabalho de feitiçaria, pra que as pessoas fiquem amarradas nisso daí, entendeu? Aí eu, na mesma hora, eu fui lá, apaguei, retirei, enviei até cruzei pra algumas pessoas, mas aí eu pedi, desculpa, pedi pra poder não colocar isso, entendeu? E eu falo pra vocês que têm recebido, assim, essas brincadeiras, assim, que aparentemente é uma ofensiva aos nossos olhos, mas não é. A pessoa que é cristão, ela sabe, entendeu? Ela sabe discernir as coisas. Na mesma hora, o Espírito Santo me deu essa oportunidade de discernir pra que algo não venha a acontecer o pior, entendeu? Que isso aí ia ser gerada uma maldição, porque o elefante...